Salve, salve cartoleiros e cartoleiras! Bem galera, se vocês escutarem algum barulho ao fundo aí, que tem uma obra aqui perto de casa, mas vamos que vamos, não dá nada. Bom, na última rodada aí a gente não foi tão bem novamente, mas perto das pontuações que a gente vinha fazendo, foi ruim, foi ruim, claro. Ainda continuamos numa fase muito ruim, mas podia ter sido bem pior. Infelizmente a escalação, olhando, eu estava olhando ela agora há pouco, ela realmente foi muito bem pensada, muito bem montada, mas alguns jogadores que são mitos acabaram indo mal. Exceto o Léo Príncipe, que esse eu assumo por conta e risco, realmente eu errei, não esperava que o Palmeiras ia ganhar do Corinthians do jeito que ganhou, com tanta facilidade, e além disso ainda o cara conseguiu ir expulso, realmente uma fatalidade. Mas do resto, foi isso aí pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, 41.57 pontos, infelizmente o Vanderlei fez menos 1.30, é outro que acabou indo mal, mas é um mito, o Léo Príncipe, eu assumi a responsabilidade, Pará foi bem, 6.2, o Jeromel, que é um mito negativo, Hever, bem, Arrascaeta e Vitor Bueno, show de bola, Diego Souza foi mal, mas também era outro que era mito, a unanimidade acabou indo mal, Diego, outro meia, show de bola, então aí dos nossos quatro meias, três foram bem. O Luan, cara, Luan, jogador de seleção aí, não foi convocado dessa vez, mas é um jogador a nível de seleção, muito mal também, menos 0.6. Leandro Damião também foi mal, e o Zé Ricardo muito bem, 6.27 para a técnica, é muito bom. E foi assim que foi composto os nossos 41.57 pontos. Agora a galera está me pedindo para mim mostrar a minha posição na liga, que eu estou pedindo, eu vou fazer esse favor aí agora. Nem é um favor, é praticamente uma obrigação. Então, aí a minha posição é de 59.187, para vocês terem uma ideia, a gente já teve entre os 13 mil melhores, mas infelizmente com esse segundo turno, a gente acabou caindo aí de posição. E o total de times que a gente tem no cartório é 7.530.953. É isso, galera. Vamos que vamos, daqui a pouco aí já vai ser postado o vídeo de dicas para a próxima rodada. Valeu, um grande abraço a todos, até mais.